Investimentos em ativos reais é uma oportunidade concreta para a diversificação da estratégia de investimento. Conversamos agora com Cleidson Rangel sobre a participação da Rencoque no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Cleidson, por que ativos reais são importantes na estratégia de investimentos? Nós estamos participando do 37º evento da ABRAP e para nós essa é a 5ª edição, é uma honra muito grande participar. E estamos aqui trazendo a nossa proposta, participando do tema número 18, que é um painel técnico hoje sobre investimentos em ativos reais. E nós trazemos uma larga experiência de 30 anos como um player a nível global nesse setor e vemos o Brasil como um dos grandes territórios de expansão. Temos aqui uma solidez enorme do sistema de fundos de pensão. A ABRAP tem desenvolvido um trabalho fenomenal em aprimorar regras, em fazer com que a transparência seja predominante no sistema. E nós enxergamos essa recuperação no crescimento da economia como uma oportunidade muito grande de juntar o nosso expertise e esse potencial que existe no mercado brasileiro para consolidar a nossa posição como líder nesse setor de ativos reais, que é um investimento que mundo afora casa muito bem com fundos de pensão. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos mais de 150 clientes que são fundos de pensão, que são empresas que enxergam em nós um caminho para que eles tenham acesso a classes de ativos como reflorestamento, agricultura e energia renovável e que tenham esse desempenho como um fator fundamental para entregar aos beneficiados uma aposentadoria mais justa e mais bem remunerada. A diversificação em ativos reais compensa resultados menos competitivos? Exato. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que alguns chamam até de anomalia, de ter uma taxa de retorno muito alta em renda fixa. Isso faz com que, logicamente, os fundos de pensões e entidades afins dirijam a maior parte dos seus investimentos a essa classe de ativos por um nível de conforto, eu acho que conveniência. Porém, no ambiente de desenvolvimento, de crescimento econômico, essas taxas tendem a cair. E por aí elas levam essas entidades a buscarem uma diversificação para compensar essa queda nessas taxas de títulos de governo. E nós aí entramos com uma opção de investimento segura, testada, aprovada, que é muito apreciada por os pares internacionais, pelos fundos de pensão. E contamos com isso como uma oportunidade de investimento, de criar valor agregado e trazer um benefício na ponta para o beneficiado. Cleidson, dá para ser otimista em cenários instáveis? O Brasil, como nós sabemos, é um gigante em termos de oportunidades de investimentos em ativos reais. E existe um paradoxo muito grande. Mesmo sendo esse gigante, nós exploramos do ponto de vista de alocação do sistema previdenciário em investimentos reais. É muito baixo ainda. Nós vemos que esse crescimento, esse otimismo que nós enxergamos em ter essa oportunidade à nossa frente, como um dos instrumentos básicos para que nós, como gestores e os fundos de pensão, como origem de capital, a formarmos uma parceria e capitalizarmos em cima das potencialidades do país, que é de criar emprego, renda, de ser um dos líderes mundiais em termos de agricultura, florestas, produção de papel, celulose, energia renovável. É aí onde entra o nosso expertise, trazendo, conectando o resto do mundo, ou o Brasil com o resto do mundo. E os players locais, que são as fontes de capital, como os fundos de pensão, como nossos aliados primordiais nessa marcha. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Hancock, como é que faz? Perfeito. Nós somos... a empresa está no Brasil desde 2005. Nós temos escritório em Curitiba e temos profissionais aqui no Brasil. E o time global é usado como o suporte para as operações brasileiras também. Nós temos um website aqui no Brasil, que é hancockinvest.com.br. E temos os nossos contatos, tem os outros diretores que estão presentes aqui na conferência, que podem ser contatados para fornecer mais informações a respeito da empresa, do investimento e tudo mais. Clédio, sou obrigada pela entrevista. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.